Olá galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas Desta vez utilizando o site Life Coins com o tema Chineses desafiam o governo e negociações com Bitcoin aumentam É uma notícia muito boa gente, que realmente prova que o Bitcoin pode ser imparável Teve um inscrito que falou assim, Arthur, quando você for falar o nome de chinês, você fala Xing Ling Então, por exemplo, vocês acharam que os Xing Ling iriam ficar parados Vendo o governo barrar a mineração de Bitcoin no país e consequentemente as transações e tudo Acho que a gente estava enganado, parece que o Bitcoin ainda perpetua na China, na província chinesa Vamos ver essa notícia aqui, vamos ver o que está acontecendo por lá Desde que a China aumentou a repressão contra o comércio e a mineração de criptomoedas na semana passada Os investidores fiéis do Bitcoin ignoraram o governo e encontram soluções alternativas Para negociar os ativos digitais através de transações ponto a ponto, P2P e OTC Os chineses não estão muito preocupados com a maior repressão do governo ao comércio de criptografia desde 2017 E isso deve servir de exemplo para outros países que podem tentar banir a moeda digital Eu acho muito interessante, galera, essa reação da população dos detentores de Bitcoin ao governo Porque isso mostra que as criptomoedas é uma tendência que veio para ficar Então o governo tem que aceitar, praticamente forçando o governo a aceitar De acordo com a Bloomberg, a taxa de negociações entre o Yuan chinês e a stablecoin tetra caiu 4,4% no dia seguinte ao alerta do governo Mas se recuperou e quase dobrou em uma semana Refletindo que os chineses estão desafiando as autoridades e mudando as transações para anônimas Olha aí, gente, desafiar governo liberal, não sei, o governo da China é comunista Mas é um comunismo meio capitalista, é meio misturado as coisas lá Só que desafiar o governo chinês, não sei se é uma boa ideia não Vamos ver o que vai acontecer por lá As negociações com criptomoedas estão sendo feitas em mercados de balcão OTC e ponto a ponto O que torna extremamente difícil o governo de rastrear Essa é uma das vantagens das criptomoedas Não sei se vocês perceberam no mercado Tem alguns ativos que são ativos de privacidade Inclusive a Litecoin também iria sofrer uma atualização para adicionar privacidade à sua rede E um dos ativos que mais tem privacidade no momento que eu conheço é a Monero Esqueci, é a MXT, é alguma coisa assim, é Monero Chamo Monero o nome do ativo Não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo E é um dos ativos que a maioria das pessoas utilizam também para manter privacidade Dizem que estava até sendo negociado em mercado negro Uma transação ponto a ponto significa que uma transação é realizada diretamente do remetente para o destinatário Sem uma corretora ou empresa no meio Eles aumentam significativamente o anonimato dos envolvidos De forma resumida Gente, peraí, eu quero saber qual é o Monero Eu estou com esse trem na cabeça agora Enquanto que eu não souber, eu vou ficar Cadê Monero? Estava aqui entre as 20 primeiras criptomoedas, não? Monero, 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 XMR Monero, está em 27ª posição De forma resumida, os vendedores definem o preço e o tipo de pagamento aceitarão Muitos aceitam Paypal, transferências bancárias, cartões de crédito e muitas vezes dinheiro vivo O surgimento de plataforma OTC e as redes P2P Como alternativa significativa é mais desafiador para os reguladores chineses Proibir totalmente a moeda digital Trazendo alívio para muitos comerciantes dentro e fora da China Então vocês veem, gente, que a comunidade de criptomoedas É uma comunidade bem organizada É nova, restrita É nova e restrita, pouca gente investe ainda Comparado com o mercado de ações Mas você vê que as pessoas lutam por aquilo que eles acreditam Que o mercado de criptomoedas é um mercado que veio para ficar E o governo tem que aceitar As plataformas OTC são simplesmente uma forma de trocar Ativos não listados em uma corretora regulada Ou por meio de uma razão de ofertas Essas plataformas permitem que os comerciantes ou investidores Comprarem e venderem de forma mais privada Os investidores solicitam as moedas digitais em plataforma OTC ou P2P Quando o comprador e o vendedor concordam em uma oferta O comprador usa a plataforma de pagamentos diferentes para liquidar a transação Não tem intermediário A função básica do mercado de criptomoedas Do desenvolvimento do ativo digital é esse Tirar o intermediário da jogada Astrear a transação e os envolvidos Portanto é quase impossível Apesar de as alternativas de OTC permitirem negociações com criptomoedas de forma privada Elas ainda apresentam alguns riscos Os reguladores chineses estão notificando instituições financeiras Para identificar contas que possam estar executando transações suspeitas Então o governo não vai ficar parado Está tendo aí uma guerra lá na China Entre os detentores de criptomoedas Principalmente os detentores de bitcoin E o governo chinês que anda querendo proibir o ativo Essas transações estão sendo identificadas como lavagem de dinheiro e criptomoedas Isso aqui é complicado Porque se te pega Se pega alguém fazendo isso aqui é prisão Apesar de os dados e volumes exatos Sejam bastante difíceis de determinar Já que as transações OTC chinesas são ponto a ponto E usam principalmente plataforma de pagamento de terceiros A demanda por USDT está crescendo no país De acordo com os dados obtidos pela Bloomberg A migração para os mercados OTC lembra a situação no final de 2017 Quando o país impôs pela primeira vez Uma proibição geral de corretoras de criptomoedas Então vocês veem que realmente a China Parece que ao mesmo tempo que apoia O mercado de criptomoedas não apoia E normalmente assim O que acontece quando você faz trader Muitos traders fazem isso Quando vê que o mercado está caindo Eles compram stablecoin Normalmente o SDT Que é da Tether ou o SDC E o mercado cai E depois eles voltam e compram de novo o ativo Eu tenho um amigo que faz trader E ele me falou que faz desse jeito Eu não faço ainda não Estou pensando em entrar em trader para testar Mas eles usam muitos stablecoins Para fazer esses movimentos E talvez seja onde o governo chinês Pode detectar alguma transação suspeita Os investidores da China ainda São considerados como representantes De uma grande fatia do comércio global de criptomoedas Apesar da repressão Com dados mostrando que a China possui 7% dos fundos globais de Bitcoin Então vocês veem o tanto que a China É importante para o mercado de criptomoedas Galera Por isso que quando o governo lançou A luta contra a mineração de Bitcoin O mercado sofreu e perdeu Trilhões de dólares em pouco tempo Em capitalização global Então a China realmente é um mercado Em potencial para as criptomoedas E a gente tem que ficar de olho No que o governo chinês está planejando Programando para os ativos digitais Principalmente para o Bitcoin Alguns ativos digitais Eles são até favoráveis A WeChain, por exemplo É um ativo que anda trabalhando Juntamente com o governo chinês E está até no plano nacional Do governo para trabalhar por 5 anos Então alguns ativos são favoráveis Outros não Então parece que a guerra da China Ainda mesmo é contra o Bitcoin E não contra o mercado de criptomoedas É uma notícia muito boa A gente vê os detentores de Bitcoins Forçando o governo chinês A aceitar a adoção da moeda de novo E a gente espera que consiga Nenhum ativo bons Ativos com bons fundamentos Igual o Bitcoin Devem ser Não devem participar do mercado Então eu espero que vocês Tenham gostado dessa notícia Gente Você que não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o curtir O apoio de vocês É muito importante para mim Um abraço E até a próxima